O nosso quadro Cartão de Visita está de volta e hoje você vai ter a oportunidade de conhecer o projeto da arquiteta Bruna de Brande na imobiliária Milano de Brande. Confira! Cartão de Visita, um oferecimento a três interiores, despertando o seu estilo. Módulo, esquadrias e acabamento. Goiás Fechaduras. O Cartão de Visita de hoje é na imobiliária Milano de Brande. E eu estou aqui com a arquiteta Bruna, que vai estar falando um pouco mais desse projeto para a gente. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, prazer estar aqui. Bruna, me fala um pouco mais desse projeto. Como que funcionou? Como que foi a divisão? Quais foram as coisas que vocês mudaram aqui na imobiliária? Olha, a gente achou o ponto ideal, que seria aqui no setor marista, na rua 147. Só que a casa, ela estava bem assim, não estava no jeito certo de a gente estar montando, de estar fazendo esse projeto de uma imobiliária, onde você quer uma coisa assim mais aconchegante, uma coisa onde o cliente se sinta em casa, como se tivesse uma cara de uma residência também. Então, a gente utilizou, sim, o mínimo possível para tornar esse espaço elegante e funcional, prático e aconchegante. E como que foi a divisão aqui? Eu vi que tem a recepção, tem a sala de reuniões. Fala um pouquinho pra gente como que funcionou você estar dividindo todo esse espaço. O espaço era muito pequeno, o espaço, assim, a primeira vez que eu olhei, falei assim, nossa, como que eu vou tirar proveito desse espaço que é muito pequeno. Mas a gente, desse espaço, a gente conseguiu colocar uma recepção, um atendimento, uma parte administrativa, a parte de reuniões, a parte de diretoria, que coube, né, numa assim, que você, depois de pronto, você vê, nossa, mas como o espaço aumentou. O que que a gente colocou? Uma cor clara, uma cor que sobressaísse também a cor da empresa, que é o vermelho, e também o uso de vidros, o uso de um efeito especial na parede. Tudo isso faz com que o espaço amplie e o espaço se torne elegante, sem, né, ter aquele ar, assim, claustrofóbico, né, que a pessoa chega, nossa, mas que, assim, todas as pessoas, todas as pessoas que chegam aqui sentem realmente que o espaço é um espaço limpo, claro, limpo e grandioso. Acaba com a gente fazendo um espaço pequeno, tornar um espaço, né, grandioso. Bruna, e assim, eu vi que tem a recepção, tem o porquê dela ser na frente, a sala de reunião ser mais afastado, teve alguma escolha, foi proposital ou não? A recepção, a gente colocando ela na frente, é onde o cliente vai ter o primeiro impacto, né, na recepção. Posteriormente, ele vai pra parte de atendimento, na parte que os corretores vão estar atendendo ele. Aí, posteriormente, partindo dessa parte, é onde o cliente já está dentro de casa, né, então tem aquela, aí é uma parte do cafezinho, do caputino, a pessoa chegar ali, sentar, uma conversa até mais informal, que você partindo pra depois, pra o negócio, fechar o negócio, né, então a pessoa já está dentro de casa, então já tem essa parte depois da reunião, onde ela pode estar vendo um vídeo, conversando com o pessoal mesmo da empresa, né, É, é isso, assim, essa parte, assim. Eu percebi que tem um vidro que interliga a sala de reunião com a diretoria. Por que esse vidro ali, ligando as duas salas? É, a gente quis separar os dois ambientes, uma parte de reunião e outra parte de diretoria, sem bloquear. Então, o uso do vidro serve pra isso, pra pessoa estar na sala da diretoria e ela ver o que está acontecendo na sala de reunião, né, e ao mesmo tempo, a pessoa que está na sala de reunião também pode estar vendo a outra parte, né, as outras partes. E isso faz com que o ambiente também amplia, né, não fica aquele ambiente escuro, apertado. O vidro faz com que você, o ambiente seja aberto. E teve muita mudança, como que era antes a imobiliária? A imobiliária era uma casa, assim, não tinha praticamente nada dela, era uma garagem, duas salas, sabe, o piso era um piso de taco, não era aquela coisa, né, bem, que era, assim, estava bem acabadinha a casa. Então, a gente teve como fazer que ela mudasse esse estilo, a gente mudou totalmente o estilo da casa da pessoa que passa na rua, ver, nossa, mas como mudou, né, como é que a fachada não era uma fachada legal, era uma fachada em pedra, que a gente colocou, ampliou, clareou, colocou, né, o uso da cor branca, a parte da frente, a fachada, assim, foi uma mudança, assim, bem radical. Bom, o cartão de visita termina por aqui e eu espero que vocês tenham gostado.